Opa! Eu não conheço esse cara não, não sei o que ele tá ganhando com essa... Por favor, fala, fala. O que vocês estão falando? Isso aqui, que a loirinha que ele trouxe semana passada esqueceu. Que p**** é essa? Que p**** é essa aqui? Tá parecendo até tarde, é isso? Esse cara é louco. Eu sou louco? Fui fora! Acabou! Fui que eu fui. Molecote sumido, deliciado. E mais uma vítima. Acabei de lembrar de você agora, tava escutando o sábio ali na gandaiá. Mas você tá me confundindo. O que é gandaiá? Mas você conhece? Eu não conheço esse rapaz. Eu não te conheço. Como você chama o gandaiá? Eu não te conheço, amigo? Minha esposa? Olá. Minha esposa? É louco, você é casado? Tá me queimando, cara. Não te conheço. Tá me queimando, mano. E aí, vai de quê? Vai naquele quarto lá com banheira? Não. Não sei o que você tá falando. Desse jeito você acaba com isso. Como? Não tô entendendo, Jair. Eu não conheço esse rapaz. Você dá onde? Tânia. O que é isso, cara? Tinho, Tânia. Isso aqui foi a Tânia que esqueceu. Quem é Tânia? Não conheço esse rapaz. Tânia, Tânia, Maria, Fernanda. Ei, calma. Cara, você tá me arrumando. Você tá me arrumando. Eu sei o que esse cara tá falando. Eu te espero em casa. Eu tô trabalhando. Eu não conheço esse cara. Eu não conheço esse cara. Não conheço esse cara. Tânia de Locke, irmão. Tânia de Locke, irmão. Tânia de Locke, irmão. E aí, cara? O que você tá me arrumando? Se inscreva no canal.